Se você tem rugas profundas e manchas, use isto, rejuvenece e feche os poros dilatados. Se tem algo na aparência de sua pele que tem te incomodado, nos conte o motivo aqui nos comentários. Essa é uma forma que terei para te conhecer e te dar boas-vindas. Aproveita e já deixa um like no vídeo e inscreva-se para não perder os vídeos novos do canal. Uma pele madura e bem cuidada é sinônimo de juventude e beleza. Para conquistar a pele dos seus sonhos, você vai precisar apenas investir na receita certa, mas com resultados surpreendentes. Esta receita remove manchas da pele, remove flacidez, rugas e feche os poros dilatados, além de ser poderosa para ajudar na cicatrização da pele. Anote os ingredientes Uma colher de chá de óleo de rícino O óleo de rícino contém efeito adstringente, reduzindo a proliferação bacteriana, que são uma das causas da acne. Promove hidratação e contém potentes antirrugas naturais, o que faz com que a pele fique muito mais jovem e revigorada. Cinco gotas de óleo de rosa mosquita O óleo de rosa mosquita é riquíssimo em vitamina A. A vitamina A age na pele clareando e estimulando a síntese do colágeno, o que é importante para deixar a pele muito mais firme e jovem. Misture bem Na pele limpa e seca, aplique a receita com o auxílio do algodão. Faça isso à noite antes de dormir. Deixe que a pele absorva o produto naturalmente. Num outro dia ao acordar, lave bem o local. Faça esta aplicação por três noites seguidas e os resultados serão surpreendentes. Se você gostou dessa informação e se gosta de dicas caseiras e naturais, não se esqueça de deixar o joinha no vídeo. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal, para não perder os vídeos que são postados todos os dias. E se inscreva no canal, para não perder os vídeos que são postados todos os dias.